Pode cantar comigo. Posso ouvir a tua voz. Quem já ouviu? Como é que ela é? É mais doce do que o mel. Olha o que ela faz. Que me tira dessa cova. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Eu já vi. Vento forte que passou. Já vivi tantos. Aleluia. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. Aleluia. E ao mar os seus limites. Ele queimando em tudo. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó, altíssimo. Adore assim comigo. Não há ferrolhos. Não há ferrolhos. Nem portas. Que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Não há doença. Não há doença. Nem culpa. Que fiquem de pé. E a tempestade. E a tempestade. E a tempestade. Faz o quê? Aleluia. Na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura. O que ela é? Escudo para os que nele crêem. Escudo para os que nele crêem. Ra, 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 ra. Como é bom crer em Deus. Quem crê em Deus e não perde a sua esperança nele. Caminha. E vence, irmã Graciani. Porque Deus é maior. Obrigado.